Tu és a minha poção, tu és a minha herança Tu és o meu socorro nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços eu encontro salvação A rida que a figueira não floresça A rida que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos cantos Eu me alegrarei em ti A rida que a figueira não floresça A rida que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos cantos Eu me alegrarei em ti Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação A rida que a figueira não floresça A rida que a videira não dê o seu fruto Mesmo que eu me alegrarei em ti Mesmo que não haja alimento nos cantos A rida que a fogueira não floresça A rida que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não floreça Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floreça Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Aleluia, Ele é a nossa alegria Aplauda Ele bem forte, amado Eu sei que sempre estás comigo Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mais preciso aprender a confiar em ti Mais preciso aprender a descansar em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam